O Corredor Geral de Justiça, que pelas palavras forem proferidas, o senhor já detectará a forte suspeição que impera no trato do nosso relacionamento. Doutora Ana, Ana Marques Vera, juíza, está com a marca de sete anos, diretora do Furo agora, porque já era e agora com muita razão, porque tem duas várias. O senhor prefeito Francisco Dantas, deputado estadual Ângelo Ferreira, doutor Guilherme, presidente da ordem dos advogados doutor Tess, que esteve lá em Arco Beira, e doutor Antônio Queiroz. Assumimos a direção do Judiciário de Pernambuco há pouco mais de seis meses, e mais precisamente no dia 9 de fevereiro deste ano. Ao assumir, formada a equipe, fizemos uma radiografia de como o Judiciário funciona, como está o nosso Judiciário no Estado todo. E não foi surpresa detectar, naquele momento, cerca de 170 cargos vagos de juiz, e necessidade real de cerca de 1.019 cargos. Pensamos, o que fazer? Cruzar os braços, esperar o tempo para preencher esses cargos, tanto de juiz e de servidores, e a partir daí, começarmos a trabalhar. Claro, isso aí estava fora com agitação. Junto com a mesa diretora, com os colegas magistrados do interior, com os valorosos servidores, várias reuniões setoriais fizemos, e chegamos à conclusão do seguinte, se tivermos que fazer alguma coisa, teremos que fazer com o material humano e as possibilidades que temos. Não podemos cruzar os braços e esperar 170 juízes e esperar 1.019 servidores. Não. Isso também estava fora do qualitação. E, em conversa, com o desmaiado Frederico Neves, começamos a visitar as comarcas, sair do gabinete, vir aqui e sentir de perto o que a gente, de certa forma, já sabia. E partimos para a luta. Como foi dito, foram nomeados, foram aprovados no concurso 49 juízes, infelizmente só tomaram posse 34. E, como foi dito aqui pelo embarrador Frederico Neves, conseguimos, com o aval da Assembleia Relativa e do governador do Estado, para transformar em lei aquele projeto da mesa de leitura, criando os cargos. Já nomeamos, nessa gestão, já nomeamos cerca de mais de 400 servidores. E, está lá no orçamento, verba, para o próximo ano nomearmos mais 600. Esse projeto, a proposta de orçamento, está no tribunal, remetido cópia também para a Assembleia. E, não tenho dúvida que contaremos, como sempre contamos, com o apoio da Assembleia Relativa e do governador do Estado nessa tarefa. Porque, tanto o Legislativo como o Executivo, também entenderam a nossa mensagem. O que queremos? Queremos piorar a prestação jurisdicional. Queremos atender aquele lá da ponta que precisa do nosso trabalho. Deputado Ângelo, minha origem é de servidor de justiça. Eu fui servidor de justiça, trabalhei em cartório, fiz concurso para juízes e hoje sou juiz. Mas, não queira saber o quanto me constrange, doutor Antônio, ver um processo, na primeira instância, demorar 3, 4 e até mais anos. E, o pior, quando há recurso chegar no tribunal, mais 3 ou 4 anos. Isso, na verdade. Às vezes, eu me questiono, e se a justiça? E se a justiça que nós queremos? Não, absolutamente. Ninguém quer isso. Podemos resolver isso de uma hora para a outra? Também não. Mas, nós vamos lutar por isso. Nós estamos lutando por isso. Nós vamos perseguir. Resolver não vamos. Mas, vamos minimizar os efeitos dessa situação. Saímos, como disse, dos gabinetes e fomos para o sertão. Semana passada, estivemos no fluido do governador Frederico, em São José da Gira, situação semelhante à de Sertânia, para um, com quase 7 mil processos. Instalamos, por iniciativa do corregidor-geral, o governador Frederico Neves, instalamos um regime especial. O que significa isso? Colocar um juiz permanente e, todo dia, sai um juiz de uma comarca vizinha para o sertão. De forma que, durante os próximos 180 dias, São José da Gira terá dois juizes, todo dia, até minimizar os efeitos. E saímos de lá com o compromisso, que nós temos que cumprir, embarrador, de fazer a mesma coisa que estamos fazendo hoje aqui. Instalando essa vara. Nós assumimos o compromisso de instalar uma segunda vara em São José da Gira. E iremos fazer, se Deus quiser. Senhores, essa nossa luta não teria sentido nenhum se não contássemos com o efetivo apoio de todos aqueles que fazem o poder judiciário. Doutor Antônio, não pode acreditar. Nossos juízes são valorosos. São desportos. São trabalhadores. E o exemplo que nós temos aqui. Doutora Ana e doutora Conceição. Os senhores, nós já sabemos de tudo, mas os senhores estão afirmando aquilo que a gente já sabe. Parabéns a doutora Ana e a doutora Conceição pelo trabalho. O trabalho que vem realizando. Então, hoje nós estamos instalando essa segunda vara. O quadro de servidor daqui tem que ser regularizado. Tem que ser aumentado. Doutor Oscar, está aí, se não me engano, já está perto de chegar àquele mínimo que a gente estabeleceu. Mas se o quadro não estiver completo, é compromisso dessa administração, de a partir de janeiro, a depender da aprovação do nosso orçamento. E não tenho dúvida que a Assembleia irá aprovar e o governador irá acatar. Então, nós irá adotar todas as unidades judiciárias do Estado de Pernambuco de condições mínimas de trabalho. Isso aqui não é feito para o deputado Anjo, o embarrador Federico, o doutor Antônio, nossos colegas. Isso aqui é feito para dar dignidade à justiça. Para dar dignidade àqueles que precisam do nosso trabalho. Eu costumo dizer, já disse e vou repetir, doutor Décio, viu? Todo fim de mês, pouco ou muito, a gente está no supermercado e temos condições de fazer a nossa feira. Tem muita gente que não tem esse privilégio que nós temos. E o pior, tem muita gente, dependendo da resolução de uma causa que está na justiça durante 3, 4, 5 anos, dependendo disso, desse privilégio que nós temos. Isso, justiça é um serviço público. O judiciário, sim, é quem tem o dever de administrar esse serviço público. Mas, por se tratar de serviço público, é um serviço de todos. Todos nós temos obrigação, favor ou não, nós temos obrigação de distribuir e, dentro do possível bem, a justiça. Quero reafirmar mais uma vez, tenho contato com a colaboração expressiva dos nossos servidores do Poder Judiciário. O embarrador Federico falou que houve um pequeno... e foi muito pouco. O que foi atribuído a título de melhoria salarial foi muito pouco para o que se comparava com o que a classe merece. Mas, fiquem certos, tem a origem dos senhores. Fui, com muita honra, servidor do Poder Judiciário de Pernambuco. Meus pais eram servidores do Poder Judiciário da Paraíba, minha querida Enas. E minha origem foi essa. Dali saí, fiz concurso e fui ser juiz. Não fiz outra coisa na vida a não ser conviver dentro da justiça. Os senhores podem dizer, por que não faz bem? São minhas limitações. Não faço bem por isso, porque todos nós temos nossas limitações e as minhas, eu acho que são, com certeza, maiores do que as dos senhores. Mas, de uma coisa, fiquem certas. Os senhores vão dizer, e eu afirmo com segurança, tenham a vontade enorme de acertar. Quero aqui fazer um registro. A minha alegria, por todas as circunstâncias já citadas, de rever velhos companheiros, com o doutor Aristóteles Sequeira Campos, colega magistrado, secretário. Doutor Ailton, que minha primeira comarca foi Betânia. Doutor Ailton era o advogado daquela região, que fazia muitas audiências. Doutor Ailton, muito obrigado pela sua presença. Mas, senhores, é com esse intuito que estou aqui, para reafirmar, em nome do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a nossa disposição, a nossa vontade de fazer alguma coisa em benefício do poder judiciário. E, melhor, traduzindo, em benefício daqueles que precisam do poder judiciário. Doutor Antônio, fique certo, fui lembrado pelo doutor Hinojosa, que nós não temos unidade judiciária criada aqui em Sertânia, como, por exemplo, um juizado ou uma terceira vara, que a gente denomina de unidade judiciária. A excelência falou que tem espaço físico em condições de ser instalada uma terceira unidade judiciária. Assumo o compromisso aqui, em nome da mesa diretora, de fazer estudo e, se se convencer, se as circunstâncias recomendarem, encaminhar a Assembleia Legislativa, projeto, criando aqui ou a terceira vara ou um juizado especial, conforme a vossa excelência. E, me perdoe a sinceridade, nós estamos fazendo isso, se vier a se concretizar, não é para agradar a mim, para a doutor da direita do deputado Anjo, é para atender aqueles que precisam do nosso trabalho. Bom, não quero e nem tenho a vaidade de chegar. Jovaldo construiu. Não, se isso vier por minhas mãos, eu ficarei satisfeitíssimo. Porque eu sempre digo, o desembargador Frederico sabe, como é bom fazer justiça. Fui juiz do interior, como nossos colegas foram, e eu conto uma situação de atos das almas. Uma família brigando por terras, pelas terras pequenas, mas para ele aquilo era muita coisa. Era um inventário que nem tinha propriedade, era posse. Mas a briga entre si para dividir o titular, faleceu, e para dividir aquilo, e briga ferrenha, e eu tomando conhecimento, e tinha lá uma ação de uns capiões e um inventário. E eu tomando conhecimento, eu digo, vamos fazer alguma coisa, vou tentar. Chamei Tugin, um salãozinho pequeno, toda a família, alguns, inclusive com ameaça de morte entre eles. Juntei, conversei com eles, os 40 minutos, corri, e conseguimos, levar, ou seja, levar uma planta, um croquio, um rascunho lá, fizemos um estraçado, e todo mundo assinou, todo mundo saiu satisfeito, todo mundo se abraçou, aí eu me senti ali juiz. Olhe, foi uma situação, dentre várias, mas essa me deixou marcado, eu me senti juiz, porque fiz, naquele caso, justiça, apaziguei, uma querela entre uma família, eles se abraçaram entre si, e o litígio foi solucionado. Aí eu digo, como é bom fazer justiça? Mas, senhores, quero, dizer, não estou fazendo pouso aqui, e também fazer um registro. Ao assumir o tribunal, como disse, fiz uma radiografia, de toda a situação do Estado. Sabia, que os nossos colegas, os magistrados, que passaram por aqui, vários ofícios, vários pleitos, reivindicando, esse ato que nós hoje estamos, realizando. Mas também não posso deixar de declarar aqui, que um dos primeiros habitantes da cidade, que esteve no meu gabinete, logo depois da posse, não me lembro, o doutor Inaljosa estava comigo, foi o deputado Ângelo Ferreira, acompanhado de sua esposa, fazendo o mesmo pleito, que os colegas magistrados, promotores, as comunidades, já tinham feito, essas pessoas tinham feito. Não posso deixar de registrar isso, porque, a partir dali, despertou em mim, aquilo que era preito de toda a comunidade. E eu, naquela hora, chamei o colega, Inaljosa, Inaljosa da Sertanha, verifique, procure doutora Ana, vocês são, vocês estavam aqui, e vamos ver se a gente atende esse anseio da comunidade. E hoje, fala alegria minha, considerando um ato de justiça para como o povo de Sertanha, eu me sinto. Como naquela época, também, envaidecendo, alegre, e satisfeito, porque, repito, como é bom fazer justiça. Muito obrigado.